Esse lance de mulher, cara, mudou? Você ficou mais bonito depois que saiu do BBB? Ah, mano. Você sentiu isso daí? Na realidade, vamos lá, ficou mais fácil. Porque você atingiu muito mais gente. Ah, não é, pô. Você sempre teve admiração por algumas meninas e você mandava uma mensagem pra mim. A menina, às vezes, tinha muito seguidor, não te respondia. Hoje a menina te conheceu. Não é que ficou mais fácil pra mim. Tem o azulzinho lá, né? Tem o verificado também, que ajuda, né? Mas muitas vezes a menina acabou te conhecendo dentro do programa e vendo suas atitudes lá dentro e a menina ficou interessada, tá ligado? Então é algo que eu não posso dizer que eu fiquei mais bonito. Claro, a partir do momento que você tem uma notoriedade pública maior, que você tá na Globo, que você tá ainda nos programas, cara, parece um monte de menina. Comeu um povo. É, pra caralho. É só isso que eu queria saber, cara. Não, pra caralho. Porque se eu, que eu sou comediante, quando era solteiro, comi um povo, imagina você. É, mas eu tô malandro, velho. É, eu tenho que tomar cuidado, cara. É, eu tô lógico que eu tô... Ô, rapaz. Tem que tá malandraço, eu tô inteligente. O que você faz pra não cair em golpe aí? Mano, eu coloquei câmera na minha casa. Boa. E eu não vou em... Sabe o que tem gente já fazendo? E eu não vou em território inimigo, só joga em casa. Boa, boa. Cara, isso é muito bom, né? É só partida ou... Você tá em casa, joga só a casa. Só joga em casa. O estádio é seu, você sabe os atalhos do campo. Ou se for jogar fora, você joga num lugar que tenha... Que tenha sinalização, senão... E que não esteja nevando muito. Exatamente. Pra dar pra lá ver. Exatamente. Você fica bundão, mano. Tá louco. E aí, você joga... Mas você joga descalço ou joga com chuteira? Não, não, chuteira. Tem que ficar mamando. Quem não joga futebol não tá entendendo nada do que tá falando. Não tô afim de fazer o bebê toda a Copa, não. Peraí, peraí. Mas antes de entrar em campo, você beija o gramado ou não? Dá aquela confinida no gramado. Tem que dar aquela confinida no gramado. Senão você não vai sair com a plaquinha melhor em campo, né? É, cara. Pra receber o melhor em campo, tem que beijar o gramado, cara. Fazer o... Como chama? Do gramado? Do gramado, reconhecimento. Posso dizer, se você faz uma brincadeira dessas dentro do Big Brother, você tá... Cancelado. Você é cancelado. E é louco, porque todo cara faz essas brincadeiras, mas lá não pode. E a mulherada, ela pode dizer melhor, faz pior que a gente. Porra, se faz. A mulherada, quando tá na roda delas, eu fico na roda das minhas amigas. Eu já entrei no grupo de WhatsApp da minha mulher, ela me mostrou. Cara, é muito mais putaria, você não consegue imaginar. É a mina que acabou de sair com o cara, ela destruindo o pinto do cara, velho. Mandando foto que tirou quando o cara tava dormindo. Zoando que é torto, parece um gancho. O cara não sei o quê, o cara... Cara, ela zoa pra caralho. Isso é da hora, velho. Eu acho da hora. Porque enquanto não sai, claro, né? Exatamente. Se você não expondo a pessoa, é da hora. Fora eu chegar na frente da menina e falar, você é isso, você é aquilo. Mas da mesma forma que a mulher chega na frente, seu pau é pequeno, caralho. Você também vai ficar... Ele não quis dizer em relação a mim, tá, gente? É o menino que tá ali atrás. É o mandíbula lá. É o mandíbula aí que tem lá. Uai, você calça que chuteira. Que chuteira você calça? Eu vou falar. Ó, eu calço 37. Mas o Marcelinho 37 era o pé de anjo, cara. Ah, entendi. Era só bola na gaveta. Melhor um pequenininho que sabe fazer o serviço do que um grandão bobão. Mas eu não falei que era pequeno. Eu falei que o meu pé é pequeno. Mas você já viu aquela teoria, né? É, Dudo. É, lógico. Mas você sabia de um negócio? Meu melhor amigo da faculdade dizia isso pra mim. Ele tinha um cachuetinha, né? Um quê? Um cachuetinha. Ele falava assim, eu falava. Pelo amor de Deus, Carlos. Com isso aí você não faz nada, não faz nem cosca. Ele falava, meu amigo, pode perguntar pras meninas. As meninas todas falavam pra mim. Não importa o tamanho da vara. E sim a mágica que ela faz. Exatamente. Ele falava isso pra mim, mano. Exatamente, cara. O cara... Exatamente. Você falou isso com sua namorada, não tá aqui perto, né? Ah, deixa ela voltar. Ah, eu até prefiro propaganda em rede nacional, cara. Sei, tô ligado, cara. Mas é louco, cara. E tem amigo meu, sabe, fazendo o quê? Fazendo a mina gravar áudio ou o vídeo dela falando que tá afim de dar pro cara. Tipo, fala aí. Ah, não, eu estou transando de livre espontânea vontade. Eu tô quase alugando o apertamento do lado e abrindo um cartório, mano, pra reconhecer a firma. A mina passa lá, reconhece, tem testemunha. Mas é verdade, de verdade. Dá medo, mano. Dá medo hoje em dia, obrigado, viu? Eu fico com medo, pô, pra caramba. Só que eu soubeu louco. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí. E aí E aí E aí Obrigado.